Que o de referência é 0,92, ainda é, não mudou, existe um argumento, existe uma boata que ia mudar, 0,93, 0,95, não sei se isso vai vir agora, é possível que um dia venha, acredito que talvez não, dependendo da capilaridade aí da geração distribuída, né? Isso daqui, esse é um dos métodos, ok? O outro método que a gente tem, né, é o método da potência instalada e a concessionária que determina isso, tá gente? Qual que vai ser essa corrente nominal, beleza? E a corrente de partida do relé de proteção, então a corrente nominal, ela pode ser determinada dessas duas maneiras, a depender da concessionária, até aí tudo certo, né? A gente tem que a corrente de partida do relé, da 51 normalmente, ela é determinada com um fator, que a concessionária determina, vezes o inominal. Esse fator aqui que a concessionária determina, algumas concessionárias determinavam esse fator igual a 5%, por causa da demanda, ultrapassagem de demanda. Dá mais um? Então, ó, nominal é a demanda contratando, então o cliente foi lá, o cliente contratou uma demanda de 500 kW, ele demandou a instalação de 500 kW. Então, você vai pegar o 500 kW, medir pela tensão fase-fase, por exemplo, é 13.8 kW, raiz de 3 vezes o fator de potência que é 0,92, você acha nominal. Depois que você achou nominal, você tem esse fator que é determinado pela concessionária, se for 5%, né, o fator ele vai ser 1,05. E esse fator, para algumas concessionárias, ele era determinado com base na ultrapassagem de demanda. Então, se o cliente ultrapassa em 5%, ela falava, esse fator é de 5%, isso mais para a CEMIG, a Eletrobras era assim, né, que era com base nisso. Só que o seguinte, como a geração distribuída e consumidor usava o mesmo critério antes da resolução 1.000, essa concessionária 5% valia para as duas. Só que agora, né, é 5% e 1%, né, então pode ser que ela mude alguma coisa nesse sentido aí, nesse fator dela, que ela pare de utilizar a demanda como um critério para a determinação da corrente de partida e comece a utilizar agora a potência, né. Algumas coisinhas vão mudar. É significativo isso daqui? É porque se você não manda da maneira que ela pede, você vai ser reprovado. Então, é um ponto de atenção sim, tá. Agora, é um ponto de atenção mais que o seguinte, você não vai poder ultrapassar mais que 1% e aí você começa a ser, né, cobrado, né, se a sua geração está acima daquela contratada, demanda contratada, passou 1% e você já está sendo tarifado por ultrapassagem de demanda conforme aquela equação ali. Já começou a pegar. Já começou a pegar. Já começou a pegar.